Mas eu posso tentar jogar isso aí, pra ver qual é que é. Pelo jeito é bem difícil, né? Ponte Preta financiou 3 reais. Boa noite, Charuto. O seu personagem poder ser árabe. Mas você é o atacante que a Ponte precisa. Caralho, Ponte Preta. Eu vou ter que te banir daqui, porra. Já falei que eu não quero bossa nenhuma, mano. Prefiro não comentar sobre isso. Tranca o toba, mano. Vai embora. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Agora vamos ver o rumo em relação ao real. Senta agudos. Caralho, sai, capeta. Sai, desgrama. Porra, mano. Aqui, até... Até minha conta deslogou aqui do negócio, pra ver o que você tá falando. Isso aqui é macumbo, irmão. Sai fora, velho. Ah, eu esqueci de multiplicar por 100 o iene, mano. Foi mal. Pronto, agora tá certo. Alô. Mano, mas que porra é essa, velho? Que você me mandou, satanás? Mandou 666 ainda por cima, mano. Sai fora, velho. A mitologia é umbandista. Ah, caralho. Puta merda mesmo, viu? Olha que desgraça. Véi. Povo à toa, velho. Ah, enfim, né? Vambora, então. Vou aqui na cidade de Nazaré. Caralho, tem até Nazaré, mano. Tô falando, velho. Tudo faz sentido aqui agora. Com um frango. A Vina financiou 3 reais. Salve charrete. Parece que hoje é dia de donate em KKKK. Caralho, mano. O Banda é Cláid Divina. Me mandou donate. Só faltou o Toggles. Tamo junto, meu querido. Heróis. Mano, vou colocar alto só. Olha. Eu nem lembro que tinha essas opções, mano. Tá, tem como eu pegar eles como prisioneiro, executar eles pra ganhar prestígio, resgatar pra dar dinheiro ou libertar pra dar prestígio. Ou deixa eu ir com apenas as roupas de baixo. Cara, tem como eu deixar os caras ir embora com cueca pra perder prestígio. Como assim, mano? Como assim? Cara, eu vou tentar atacar esses caras, só. Ah, tá. É você, velho. Ah, tá. Agora eu entendi, pô. Meu irmão, morre. Galera, eu vou tentar recuperar minha tropa, só. Se não tiver arqueiro, acho que dá, mano. Agora o camelinho tá cheio da vida. Espera coroar um pouco, mano. Eu não vou esperar, não. Se eu esperar, velho, eu vou... Nossa senhora. Sai rasgado. Essas lances pegarem em mim é GG, mano. Tem que esperar eles usarem tudo. Tem que esperar eles usarem essas lances. Aí eu subo ali. Pego os arqueiros. Caraca do céu. Vai! Olha o cara de lança ali. Sai. Sai, caralho. Mano, meu irmão morreu. Desgranado, hein. Agora morreu. Pegar aquele outro arqueiro ali. Ah, te peguei, hein. Você tá de brinques? Esse cara me deixou pelado, velho. Ah, vai se fuder, mano. Não vou morar de aluguel, não, velho. Tomar no rabo, nem fudendo. Morar de aluguel. Perde tudo, morar de aluguel. Caralho, filho. Se fuder. Vamos pintar uma foto. Você está empréstimo no seu local Tesco quando um 85-year-old Loonlobs a granada do seu... Como é que é o negócio? Como proteger o seu shopping... O carrinho de supermercado... De explosivos improvisados. Caralho, mano. Como proteger o seu carrinho de supermercado de explosivos improvisados. Gostei. Vamos pintar uma foto. Você está... Tem tradução? Tem uma tradução automática aqui, né? Dá pra... Dá pra dar. Você está empréstimo ao seu local Tesco quando um 85-year-old Loonlobs a granada do seu shopping trolley e explodir as o seu groceries runs out of the store, escapes via a tube station across the street, takes the tube to London Street Pancras Railway Station and boards the 7.55am Eurostar service to Paris nor in France. Hundreds of pounds of goods are now burning in front of you. Is this image familiar to you? Of course it is. Many people often suffer from the same experience and it is because they have made a fatal mistake in their shopping routine. Do you see it? The answer is obvious. Aeitanos, ô louco, sub tier 3. É o bichão mesmo, hein, doido. Tá maluco, mano? Brigadão aí pelo sub, cara. Tamo junto, véi. É nóis. Um alvo não blindado exposto assim é um convite para um desastre. Um carrinho de compras. É o bichão. We will show you how to modify your shopping trolley to successfully shop at a Tesco Express in the dangerous area that is South London at 3 a.m. Let's begin by upgrading the armament. We will begin by mounting a 12.7mm M2HB Browning Heavy Machine Gun, plus another for anti-aircraft purposes against aerial attacks, and a few more if you live in Birmingham. We can also install a Trophy Active Protection System as a countermeasure against anti-tank guarded missiles, rocket-propelled grenades, anti-tank rockets, and high-explosive anti-tank rounds. Ó, eu vou ter que ser sincero, pelo menos ele tá se mantendo fiel à proposta, tá? Piccolo, brigadinho aí pelos 10, mano. Tamo junto. The system uses a self-forging warhead to destroy oncoming threats by preemptively detonating the projectile. Our shopping trolley is thus no longer vulnerable to a multitude of threats you may encounter. The only thing that our shopping trolley cannot effectively defend against now are kinetic energy penetrators, which is why we will mount 80 GM launches on our shopping trolley to penetrate the enemy before the enemy penetrates the trolley. As you may have noticed, the additional weight of the modifications we have installed on our shopping trolley has made it impractical for... O peso total de tudo que a gente instalou no carrinho torna impossível a propulsão manual. Podemos resolver esse problema com que com um fucking motor. by mounting a 5.4 litre 12-cylinder twin-turbo-charged petrol engine producing 1100 brake horsepower at 7800 RPM and 5-speed manual transmission. Thanks to the lightweight construction of shopping trolleys, we can achieve an optimal power-to-weight ratio, which gives a shopping trolley extremely high acceleration and top-speed properties. This enables us to no flanking manoeuvres around the enemy and also do some sick outside overtakes on turns. We will now test our modifications by placing our improved shopping trolley in the same situation again. not Guys, I do want one Ó, se a proposta do vídeo é Comprar ou ter seu carrinho de compras De explosivos improvisados Bem E cumpriu, né Mas enfim Viagra vai compensar o remédio de calguiço que amolece o membro Enfim, mano Vamos nem descobrir sobre isso Não vamos discutir sobre isso Não vamos discutir sobre isso